Você já pensou em me ver mais livre Que um peixe no aquário É um peixe no mar Você já pensou em me ver mais preso Nas páginas sangrentas de uma coluna policial Você já pensou em me ver sorrindo Pulando no frevo ao som desse blues Morrendo de medo, de nojo e cansaço Dizendo está certo, está tudo azul Dizendo está certo, eu quero esse blues Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você já pensou em me ver mais livre Que um peixe no aquário É um peixe no mar Você já pensou em me ver mais preso Nas páginas sangrentas de uma coluna policial Oh, 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 oh Você já pensou em me ver sorrindo Morrendo Pulando no frevo ao som desse blues Morrendo de medo Morrendo de medo Morrendo de medo, de nojo e cansaço Dizendo está certo, está tudo azul Rorando de medo Dizendo está certo, eu quero esse blues Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL